Pegadinha do musão O que? Paia de arroz, né? Amarelinha O que? Paia de arroz, né? Amarelinha O que? Paia de arroz, né? Sua mãe é o que? Ca... Paia de arroz Alô? Alô? Paia de arroz, tá aí o avô! Olha, eu já peguei a você, eu vou ligar pra polícia, seu cachorro! Ei! Quanto tá o quinto do arroz, hein? Sua mãe Ei, quem é que tá falando? Não interessa Ah, meu amigo, fala embaixo, viu? Ei? Fala direitinho que eu sou cliente Vem pra cá que não resolve, meu amigo! Eu sou a Miraninha! Tem o que fazer, não é? Eu não, eu quero comprar paia de arroz Ah, pra cá de c******, meu amigo! Alô? Alô? Liga! Eu quero saber qual o preço do arroz! Você pegou o cartão de quem? Pra tá ligando? De que é o telefone? Como é que você sabe o teu cartão? Porque viado só liga cartão, não tem telefone, não! Ai, meu amigo, me assusta e trata um cliente também! Eu respeito! Vem aqui pra eu lhe respeitar, filho de rap*****! Tira a minha paia de arroz, né? Tu, viado! Ei! Pela da p*****, você não tem vergonha de ligar pras casas dos outros Pra... Pra passar troço, caba safado! Rapaaai! Agora vem aqui! Ai, eu tô respeitando vocês! Eu só liguei que eu gosto de ironie! Você gosta de ninguém, pô! Você gosta de dar o c******! Quanto eu chamo ai pai de arroz? Alô? Ironie! Quanto é o preço do arroz? Ironie! O arroz vai perguntar rap*****! Sua mãe que tá lá no vent*****, cachorro! Alô? Alô? Quem tá falando? Deixa eu falar ai com ela, por favor! Você quer falar com quem? Minha filha diz! É que eu tô no orelhão! Mas vim cá, como é você mais educado, hein? Não é mais educado não! Ela é o mercadinho, você que atende mal! Você atende mal não! Você fica... Dá pra chamar? Seu quê? Diga quem é! Ela é pra perguntar um negócio aí! Isso! Ironie é paia de arroz! De arroz? Sim! Ironie é paia de arroz, né? Vim cá, você não tem o que fazer não! Você tá um desocupado! Agora você sabia que esse telefone tá sendo gravado! Eu vou saber quem é que está ligando pra cá? Isso! Fale baixo comigo! Fale baixo não, seu idiota! Você liga pra minha casa! Não! Deu pra casa de ironie! Ligou pra minha casa, seu idiota! Você não tem o que fazer não! Você é um desocupado! Você só pode ser um marginal! A dona daí é ironie! E não tem o que fazer! Fica dizendo essa barbaridade agora! A gente é ironie não! Pai de arroz! Ei! Seu idiota! Você não tem o que fazer não! Procura o que fazer, seu idiota! Tu também é amarela! Oh gente! Imundo! Ironie é bem amarelinha, né? Agora você tá sendo gravada aqui no telefone e eu vou denunciar você, seu idiota! Um pai de arroz! Você é tão burro que você não sabe nem telefonar! Após, se eu ligar de novo pra cá eu vou dar parte! Seu idiota! Vai fazer o que fazer, seu imbecil! Ligou pra cá pra dizer que o nome de ironie é pai de arroz! Que eu tô ligando pra aí, idiota! Não liga mais pra cá não! Oh gente! Imundo! Pegadinha do musão! Tchau! 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 Tchau!